Então, vamos mudar aqui a regrinha para que quando eu clico no h₁, apareça somente o p abaixo. Como é que eu faço isso? Como é que eu descubro qual é o h₁ que eu estou clicando? Para eu pegar exatamente quem recebeu o clique, nesse caso o h₁, mas qual h₁? Eu tenho quatro h₁, tenho esse que é h₁, esse h₁, o de baixo que é h₁, são quatro h₁. Eu quero pegar somente aquele que recebeu o próprio clique. Então, eu pego ele para o tiz. O tiz é o próprio h₁, aquele que eu acabei de clicar. Então, eu vou deixar assim, vou clicar lá só para vocês verem. Então, vou salvar. Atualizar. Então, o que eu estou fazendo? Estou dando um tiz, slide, dug no h₁, porque é quem recebeu o clique aqui, o tiz. Então, se eu clicar na pergunta 1, ele some. Some a pergunta 2, 3 e 4. Acabou os elementos. Então, o tiz é aquele próprio cara. Estamos dando um slide dog no próprio tiz. Eu não quero dar um slide dog no tiz, eu quero no p. Então, como é que nós podemos fazer aqui? Nós podemos dar o nosso next. O que o nosso next é? Então, o tiz, que é o meu próprio h₁, por exemplo, eu cliquei na pergunta 1. Então, o tiz é o pergunta 1.next. Quem é que é o next? O next é avançar para a próxima tag, como já viu nas aulas anteriores. Qual é a próxima tag? P. Pegue a próxima tag, que é o next aqui, e dê o slide dog. A partir daquele cara que eu cliquei, que é o tiz. Então, se eu salvar e testar agora, vou atualizar aqui. Pergunta 1, abriu só a pergunta 1. Clicou no pergunta 1, fechou só 1. Então, 2 e o 4. Clicou no 1, beleza. Clicou no 2, fechou somente o 2, somente o 4. Abriu somente o 3, fechou o 1. Beleza. Está ok? Então, aqui está funcionando tudo certinho agora. A única coisa aqui é que se você clicar um monte de vezes, por exemplo, clicar um monte de vezes aqui na pergunta 2, depois na pergunta 1 também. Aí, armazena esses cliques no card. Então, quando eu clico, eu poderia dar somente um, por exemplo, vamos mudar aqui. É um slide up. Slide up, não. Slide down. Eles começam a desaparecer. Então, tem que mandar aparecer. Então, se eu clicar, slide down. Se eu clico de volta, nada acontece. Por quê? Porque ele já está aparecendo. Então, para aparecer, beleza. Está ok? Está aqui para assumir, nada feito. Nesse caso aqui, como é clique, quando eu clicar, de volta não vai funcionar. Então, vocês poderiam colocar um outro evento, por exemplo, o double click. Quando eu clicasse duas vezes, ele já funcionaria, por exemplo, assim. Vou pegar aqui o h1. Ponto dblclick. Então, o dblclick é o double click. Então, o dblclick é o dblclick, eu armo uma função igual do click. Quando eu der um double click, ele tem que fazer o quê? Pegar o construtor jQuery, a partir do elemento que eu cliquei, diz, ponto, avançar para a próxima tag, next. Está ok? Então, ele vai avançar para a próxima tag, next. Ponto, slide, up. Em 500 também, que é meio segundo. Está ok? Então, dblclick, que é o double click, em cima do h1. Vai pegar o próprio h1 que foi dado, o double click. Vai avançar para a próxima tag e vai dar o slide up, fazer sumir em meio segundo. Então, só vai testar aí para ver. Então, clicou. Beleza. Double click, sumiu. Clicou. Só que se eu continuar mantendo o clique... Então, tem algumas coisas que no jQuery, mas se o cara clicar uma vez, não fica fazendo aquilo. Então, já mata alguma coisa. Tem algumas coisas que no jQuery, vocês não vão conseguir tirar tudo. Ele vai manter o evento mesmo. Está ok? Não sei que faça de umas outras formas, mas isso vamos para frente. Que à medida que vocês vão aprendendo o jQuery, vocês vão fazendo as suas próprias fórmulas aí. E vão inibir isso aí do usuário fazer isso aí. Ok? Só que o usuário, assim... Como eu falei para vocês que o jQuery faz isso, vocês sabem. O usuário não sabe que se ele der vários cliques aqui, ele vai ficar armazenando. Está ok? Ele não vai fazer isso. Então, se vocês deixarem a primeira opção aqui como slide, tudo como estava, vai funcionar legal. Está ok? Então, está aí. É o... O clique, né? E aqui tem uns outros caras, aqui que não vão ver para frente. Por exemplo, o Bind. O Bind eu posso armazenar duas... Dois eventos ao mesmo... Ao mesmo ataque. Não precisaria fazer dois eventos separados. Aqui, ó. Tá? Existe o On. O On também serve para isso. Para mim ligar os eventos a um... A uma tag H1. Né? Então, o Bind e o On... São uns caras bem legais aí, que eu poderia armazenar eventos aqui. Né? Deixa eu... Opa. Vou copiar aqui, né? Para não precisar ficar só o evento. Tá. Vou copiar tudo aqui. Apagar, eu vou fazer de volta, né? Né? Se não, vale. Então, eu poderia colocar o On aqui, ó. Ligar os eventos. Tá? Bom... Antes que eu der caca aqui, ó. Então, ficaria assim, ó. Ó. Abre e fecha. Tá? Então, vamos ligar o evento H1. Ok? Como eu quero ligar vários eventos, eu vou abrir chave e fechar a chave. Tá? Eu quero vários eventos. Se eu quisesse um evento só... Aqui, eu vou explicar... Então... Tipo... Quando eu dou um Enter aqui, ele põe um Blur já lá. Ele está dando um Enter para dar mais espaço para colocar no Blur. Isso. Então, fica assim, ó. O On, liguei o On no H1. E eu quero fazer assim, ó. Clique. Dois pontos. Function. Abre e fecha. Abre e fecha. Ok? Daí, aqui... Ah, é só o tipo do cara que apareceu sozinho. Ok? Então, aqui, eu vou fazer um clique. Daí, eu vou dar um... Uma vírgula aqui, ó. E eu vou colocar a função do DBLClick. Então, que é o DoubleClick. DBLClick. Dois pontos. Function. Então, aqui. Tá ok? Então, aqui eu tenho o clique. Ó, fiz duas funções aqui, ó. Dentro do On. Então, quando eu clicar, ele executa essa. Aí, só que tá... Tá feio o negócio. Então, aqui eu não sei se eu não vou ter que colocar o ponto proxy aqui. Que eu nem vou... Nem falei que eu comecei a fazer esse cara. Agora vai dar um... Só falta da pepina aqui. Tá? Vamos tentar que qualquer coisa eu mostro já, ó. Ponto. Então, next. Eu quero avançar pra próxima tag. Ponto. Slide down. Em meio segundo. 500. Aqui é a mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Clicou, né? Quando eu clicar no H1, vou executar uma função. Essa função eu vou pegar a partir do X. Tá? Aqui é o H1.next.slide.down. Pra abrir. E aqui embaixo é a mesma coisa. Quando você clicar... Cifrão. Opa. X. Ponto. Next. Ponto. Slide up. 500. Beleza. Ok. Salvou. Testou. Clicou. Abriu. Double-click. Fechou. Ok? Então, clicou. Double-click. Fechou. Clicou. Double-click. Fechou. Ok? Então, eu armazenei dois... Duas funções, hein? Dois eventos. Só um. H1. Então, o ON serve pra isso aqui, ó. É bem legal ele aqui. Tá? Então, vocês podem fazer isso aqui com o ON. E também tem o Bindy, que nós vamos ver se vai pra frente. Não vamos ficar entrando nesses detalhes agora, tá? Vamos ver se vai pra frente. Mas o ON é assim, ó. Colocou vírgula aqui, ó. Adiciona um outro evento. Ok? Um outro evento. Então, separado por dois pontos. Como vocês viram aqui, eu coloquei clique dois pontos. Função. Terminou a função. Quer mais um evento? Vírgula. Não quer, não precisa colocar vírgula. Não coloque essa vírgula daí. Tá ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Continuando a próxima aula com o nosso jQuery. Bom, agora estamos aqui. Tchau. Vamos lá.